Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar que está sol em Joinville e vamos atrás de algumas sucatas para a gente utilizar no quadro Faça Você Mesmo. A gente vai visitar aí um sucatão, uma empresa que tem máquinas usadas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bem legal para fazer no programa do quadro Faça Você Mesmo. Bom, a gente está aqui procurando alguma coisa para ver se vira um móvel, vira uma luminária. Aqui eu estava pegando algumas coisas aqui, mas são muito pesadas, pode acabar machucando alguém em casa, então acho que pode ficar meio perigoso. Mas vamos continuar procurando, porque eu quero ver se eu acho alguma coisa para a gente levar para o programa. Vamos lá? Vou pular naquele cesto lá, ver o que tem ali. Pô, isso aqui é legal, hein? Até se utiliza bastante esses pranchões assim, ó. Se tivesse mais outra peça dessa aqui, para a gente colocar uma cuba de sobrepor branca e fazer uma bancada de lavabo, hein? Espero que a gente não tenha uma outra dessa aqui. Mas vamos procurar por aí. Coisas bem enferrujadas aí, fica complicado de a gente fazer lá no programa. Vamos lá pelo outro lado, lá. Pessoal, eu estava dando uma olhada por aqui, eu achei umas coisas interessantes lá atrás, aqueles tubos que estão lá naquela prateleira lá atrás. Eu acho que isso aqui pode ser uma coisa bacana, hein? Vamos ver aqui. Opa, tem uma solta aqui, ó. Nossa, a peça aqui está legal, hein? Isso aqui pode virar uma luminária, hein? Acho que é chama, hein, pessoal? O que será isso aqui, hein? Vamos dar uma olhada? Vamos passar aqui. Eu estava conversando com o proprietário aqui do galpão e ele me disse que isso aqui é um filtro de máquina, máquina de pintura, é um filtro de pintura. E se a gente retirar essa peça de plástico aqui, a gente vai ter um tubo furadinho de aço inox. E o aço inox é um material que se a gente escovar, se a gente der uma polida, ele fica com um acabamento bem bacana. E eu acho que a gente pode colocar uma iluminação aqui dentro e trabalhar, fazer uma luminária de chão, hein? Para colocar num home, do lado de um sofá, alguma coisa assim. Acho que nós vamos levar isso aqui, hein? É isso aí. Mas pera lá, pera lá. A gente tem que ter uma base. Se a gente vai fazer uma luminária de chão, a gente tem que ter uma base. Vamos procurar alguma coisa ali, que eu vi umas bolachinhas de aço inox, que eu acho que vai ser bem legal para isso aqui, hein? Vamos ver aqui. O pessoal vê aí em casa. Acho que tem umas coisas... Olha aqui, ó. Uma bolachinha de aço inox pesado, porque a gente vai precisar de um ponto de equilíbrio para aquele tubo. Aquele tubo, ele é leve. Vamos pegar alguma outra bolachinha aqui. A gente tem essas aqui, essa aqui. Mas eu acho que se a gente pegar essa aqui, ó, e dar uma desentortada, porque ela está meia... Eu acho que vai funcionar, hein? Vamos colocar na base daquele tubo para ver o que acontece. Vamos ver. E aí, olha só. O pessoal de casa aí, a gente conseguiu achar um material bem bacana para fazer uma luminária. E isso aqui vai ser a base dela. A gente só tem que dar uma... Dar uma endireitada nela. E aí a gente faz isso aqui, ó. Vou botar um home aqui. Aí aqui a gente tem a TV. Vamos colocar um painel atrás. O painelzinho atrás. Nós vamos desenhar um sofá. Para você ter uma ideia em casa, como é que a gente pode estar decorando esse home com essa luminária. Ela pode vir aqui, ó. Num canto. E ela é toda furadinha, né? Então esse todo furadinho, ele vai gerar a luz decorando e marcando a parede em que ela estiver. O que eu vou fazer agora, a gente vai atrás de alguém que trabalha com elétrica ou com iluminação, com lâmpadas, para a gente trocar uma ideia, para ver o que a gente pode fazer com essa peça aqui para ela virar uma luminária. Vamos lá? Pessoal, a gente conseguiu achar aí num sucatão, aí num galpão, como vocês viram aí, uma peça que vai servir para ser uma luminária. Uma peça de inox, era um filtro aí de máquina de pintura. e a gente vai até uma loja de iluminação, que entende um pouco da parte de elétrica também, para dar uma dica para a gente como é que a gente pode estar montando ela no estúdio lá, no quadro Faça Você Mesmo. A gente tem que saber bem certinho como vai fazer isso, que tipo de iluminação a gente pode fazer. A gente está indo agora lá ver isso aí com um eletricista. É isso aí, a gente chegou aqui na loja de iluminação. Vamos pegar nossas peças aqui, nosso filtro, e a nossa bolachinha. E vamos lá para a loja lá, vamos falar com o Marcelo. Ele falou que vai dar umas dicas para a gente aí do que a gente pode fazer com isso aqui. Vamos lá? E aí, Marcelo, beleza? Beleza, cara. Cara, é o seguinte, a gente deu sorte. Nós fomos em um galpão aí que vende peças de máquina, coisas de ferro velho, e de cara a gente conseguiu achar uma peça bem legal para fazer uma luminária de chão. A ideia, a princípio, é a gente pegar essa bolacha de inox, que tem um peso legal, tá? Ok. Ela vai dar um centro de equilíbrio bacana para essa peça. A gente, em estúdio, a gente vai tentar fazer uma fixação dessa peça com essa. Bem, o que a gente vai fazer, né? Eu estou desenhando aqui uma... como se fosse uma sala, um home. Para a gente ilustrar como que a gente pode estar colocando essa luminária que a gente vai fazer no programa. aí, eu quero ver contigo aí qual a tua sugestão, cara, para a gente colocar uma iluminação aqui dentro e esses furinhos do laço inox aqui acho que vai ficar bem bacana, vai expandir para a parede e vai dar uma decoração legal. Dá uma olhada na peça aí. Legal, cara. Para fazer uma peça interessante aqui. Acho que basicamente aqui tu tinha que fazer um... um friso aqui para encaixar esta parte. Certo. A gente está fazendo uma peça, certo? Mas se a gente tiver a opção de pegar mais uma peça lá e trabalhar neste outro canto aqui, aí a gente tem uma composição mais simétrica onde vai ficar mais bacana ainda o ambiente. Certo? A gente vai conversar então com o Marcelo e o Marcelo vai dar umas dicas para a gente de como que a gente pode estar trabalhando a parte elétrica e a parte de iluminação da nossa luminária de chão onde o uso pode ser para um home como eu desenhei aqui ou até mesmo para um quarto um quarto de uma adolescente de um jovem e vai ficar bem bacana. E depois a gente tem que prever um corte aqui lateral na luminária e é para passar a alimentação dela. A gente tinha pensado em algumas coisas e sugerimos aqui o uso de fita de LED acho que até uma coisa assim moderna econômica e que vai gerar um resultado legal. Bacana. Então a fita é essa aqui já vem com dupla face a ideia é que a gente colasse aqui por dentro quatro fitas voltadas para dentro e projetando essa luz uma em cada cada canto deixa eu virar essa peça aqui para ver se eu entendi a gente vai pegar essa fitinha de LED essa fitinha de LED ela vai fixar ah é uma fita dupla face com cola é isso? Exatamente. Ah legal e aí a gente vai fixar ela aqui dentro isso retinha ali uma aqui e outra de frente com ela e duas aqui dos outros dois lados legal quer dizer cada uma vai estar projetando luz de encontro com a outra esperamos com isso cobrir toda a peça com luz daí ela vai projetar isso aí e uma pergunta eu estou vendo só a fita aqui cadê os fios? como é que a gente vai ligar isso aí? essa fita ela é alimentada em 12 volts nós temos o equipamento aqui que é uma fonte semelhante a fonte de um notebook tá as fitas vão ser conectadas aqui certo então toda essa estrutura aqui deve ficar escondida escondida aqui no centro dessa base vai estar alimentando as fitas e esse outro cabo vem conectado aqui certo tá por isso que tu falou de a gente fazer uma abertura aqui pra tá legal aí você vai ter isso aqui escondendo depois do corte feito ali essa fiação sai podemos deixar assim conectando direto na tomada e tirando ou instalamos ainda aqui um liga-desliga no meio dessa fiação legal né pra acionar a peça basicamente é isso aí pô mas então é isso aí Marcelo acho que a gente vai fazer isso aí pessoal a gente vai pro estúdio a gente vai pro estúdio aí pra montar essa peça não vamos botar fogo lá no negócio não né não vai né então tá aí a fita de LED vem aqui a gente só vai medir cortar montar conectar acredito que tu já entendeu tudo aí né então se tu não entendeu espera um pouquinho que no próximo bloco a gente vai montar essa luminária pra você até já e aí pessoal você acompanhou toda a nossa busca por um material aí em Joinville que fosse de aproveitamento a gente andou no sucatão aí pegamos o carro aproveitamos que tinha sol em Joinville e achamos então esse filtro aqui você que de repente não acompanhou esse é o terceiro bloco já do programa do quadro faça você mesmo então a gente isso aqui é um filtro de inox era um filtro de máquina de pintura industrial aí a gente pegou e deu uma ajeitadinha nele né como vocês acompanharam até aqui e agora a gente vai usar essa peça como uma luminária de chão e a iluminação que a gente vai usar a gente conversou com o Marcelo o Marcelo indicou essa fita de LED aqui é um sistema muito simples de montar tá o que a gente vai fazer a gente vai tirar aqui essas fitas vamos colocar por dentro desse filtro ela vai ficar nessa base que a gente deu uma lixada ela deu um trabalho aqui porque ela estava toda feia e aí a gente vai encaixar ela aqui eu vou pedir para a Leila Leila faz um favor para mim me ajuda aqui com as fitas de LED tira lá para mim a dupla face que eu tenho que colocar ela lá segura a pontinha isso pessoal é o seguinte deixa eu ver aqui acompanhem aí a montagem vai ser um pouco complicado tipo bastante complicado mas vai dar certo o resultado vai ser bem legal pronto ainda bem que a gente achou um filtro tão tão comprido senão a gente estava bem arrumado para colocar isso aqui mas o efeito que ela vai dar vai ser muito bacana daqui a pouquinho aguenta aí não muda de canal daqui a pouquinho ela vai estar pronta para a gente ligar ficar mais esse outro aqui beleza vamos para o próximo esses produtos que a gente faz no quadro faça você mesmo a gente recebeu uma ideia bem bacana que é o seguinte você pode comprar esses produtos você pode vir aqui na tv a tv fica na rua coronel santiago de esquina com qual rua aí juliano rua concórdia para dar uma olhada nesses produtos e fazer um lance porque o dinheiro que você da compra desses produtos a gente vai no final do ano doar para uma instituição carente então se você gostar desses produtos entre em contato com a tv babitonga e vamos ajudar um pessoal esse aqui quase que deu vamos arrumar mais certinho esse aqui faça você mesmo tá aí legal colamos pessoal aqui eu não tinha mostrado para vocês esse sisteminha aqui ele é só encaixar então quando a gente estava colocando ele acabou soltando vou mostrar aqui deixa a câmera pegar um detalhe lá aí a gente só vem aqui e encaixa aqui aí tá pronto bem simples vamos para a última e em seguida a gente conecta todos eles e vamos ver o efeito que vai gerar ele é segura para mim fazendo um favor isso beleza agora no transformador a gente tem que conectá-los segura ali para mim a peça então a gente vai abrir abrir um pouquinho assim ó ver se aqui é normalmente dá uma conferida todos vermelhos com vermelhos pretos nos pretos a gente abre eles aqui ó deixa eu virar para o pessoal pegar isso aqui está de casa bem simples ó todos os vermelhos e todos os pretos agora a gente vai conectar né uma vira aqui para mim aqui aí agora está aparecendo aqueles filmes né qual que eu corto qual que eu corto bem que não choque não tem perigo de tomata pessoal só vai ligar ela depois se estiver tudo conectado e se por acaso você comprar isso para fazer um painel em casa e de repente não acender é porque só dá uma olhadinha no conector porque é bem simples vou desencapar eles porque está muito curtinho vamos pegar um alicate vamos ver se a gente acha aqui acho que dentro de uma caixinha dessa tem um alicate Leila dá uma olhada lá para mim bom galera aí de casa estava acompanhando que a gente estava colocando os conectores agora só estou terminando aqui de apertar certo então foram os quatro ali vamos juntar aqui Leila ergue ele aqui assim isso aqui vai ficar aqui por dentro por aqui lembra daquele furinho que a gente fez lá era para passar esse deixa eu virar aqui para o pessoal era para passar esse fio aqui agora é só ligar na tomada certo agora é o grande agora é o grande momento agora é o grande momento vamos lá e aí Leila gostou ficou muito legal adorei pessoal espero que vocês também tenham gostado da iluminação eu em particular assim me surpreendeu e as dicas do Marcelo sobre a iluminação de LED também foi bacana não ficou uma coisa assim aparecendo que tenha uma iluminação lá dentro então ela ficou muito discreta e deu um efeito muito bacana na parede faça você mesmo no próximo programa a gente não sabe mais ou menos o que vai ser porque a gente quer sempre surpreender você e então a gente vai atrás de algum material ver o que dá para utilizar como foi esse faça você mesmo de hoje até o próximo programa tchau tchau tchau